BANDOZO HUMORISTA GERALHO JJ E eu noto que alguns se alegram, porque as pessoas são fanáticos de coisas, de partido. São fanáticos do Zé dos Santos, são fanáticos. As mamadas da UMA na altura, quando o Zé do estava aqui, até aquele nome... Era uma benção conhecer a Jesus, já cantava... Era uma benção conhecer a Zé do... Era uma benção conhecer a Zé do... Um dia, um dia, um dia Zé do voltará. Eu sou rijo, velho! Esses gays pensaram que vão me dominar com política. Eu sou o próprio político, uai! Se não compreender agora, não vai compreender depois quando falarem sobre one-liners. Já que eu falo sobre one-liners, né? São pedras curtas, tipo o pênis do colo. Mas vamos continuar com o trabalho... Oh! Tá de... Tá de... Tá de... Tá de ver alguém! Eu não vou falar de algo que eu nunca provei, família! É! E você notou o cartaz da final? Quem veio aqui e viu o cartaz? Tá tipo... O maestro tá com os filhos dele, né? Eu quando vi, eu quando vi, eu quando vi o cartaz de Mireille, vi assim o colo. Tá tipo, o cartaz é do show do colo, eu com participação especial, no meu canto. E o maestro tá nem vi, tipo, nem vi, tipo o filho, tipo, eu sou o Caim, colo a abelha, tá vendo? Tá... Quem os menegas sabem, mano? Tá a pregar com o nome de Isaac. Quem conhece o nome de Abraão e Isaac? Que Abraão ofereceu Isaac a Deus. Tá a pregar sim, por obrigação. Tens que darem! Isaac! Adeus! Você vai falar, porra... Tô na igreja, vou dar meu Isaac e meu filho. Já demorei pra fazer filha. Tenho uma filha Luane, vou entregar porque não. Deus toma minha filha. Depois ele te faz compreender. Como eu te digo de Isaac, Isaac era no passado. Agora não é Isaac. Agora, tens que dar alguma coisa para fazer valor do Isaac. Você controla. Porque do suor do teu... Onde ele se borra? Quando tá falando tua, depois vai errar. Porque do suor do teu pão, comerás o teu rosto. Não, vou terminar muito bem. Mas nessa altura, só tô a rezar que a coxa de frango baixa. Assim que o Zedu chegou, desceu uma dica que a coxa de frango baixa. Porque pra mim a filha só fala no plural. Papá, quero comer frangos. Eu vi a notícia, o Zedu regresso em Angola. Falei, cheio. Conta que partia a boi. Agora tá a rachar. Ainda mais partia. Vai ver o fato do mais velho. Cheio. Fato tipo, tem duas ombreias, mano. Eu ia te falar, fato bem grande. Esse goto tem um problema nesse lado aqui. Eu não vi nenhum acidente que ele fez pra perder o braço. Mas, pode ver aqui, mano. Tá assim bem guta. Conta de uma máscara igual a da minha. Essa azul. Não importa quem você é. Todo mundo tá usando essa máscara aqui. Cueca na cara. Isso é cueca na cara. Eu vi falar, não. Conta assim que chegou, mano. Assim que chegou em Angola. Todos os mambos. Vai estar fofo. Antes dele subir pra França. Minha profecia. Vai estar fofo. Eu disse, não. Vai passar. Vocês vão falar. Profeitos bondosos. Vai passar na França. E quando você vai passar na França. Vão na minha igreja. Vou me receber bem. Porque em Angola a igreja. Se não posso falar português. Tem que também preguer em Lingala. Papuia-mãe. E vai na França. Tem que preguer em francês. Viste aquele pessoal te preguer em português. Tenta dar dinheiro quando preguem em Lingala. E como é isso? Satanás. Terema. Você vai falar. Obrigado, família bondoso. Aplausos.